Quanto tempo falta pra te amar Te amo, te amo, te amo Quantas vezes chorei por você Quantas vezes tentei te esquecer Te amo, te amo, te amo Em toda minha vida eu te amei Se tu gostar de mim isso eu não sei Não sei até que ponto eu vou chegar Quanto tempo falta pra te amar É esse amor que me faz viver Nada mais me fará feliz É esse amor que me faz crescer É esse amor Nada mais me fará feliz Tão feliz Em toda minha vida eu te amei Se tu gostar de mim isso eu não sei Não sei até que ponto eu vou chegar Quanto tempo falta pra te amar É esse amor que me faz viver Esse amor Nada mais me fará feliz É esse amor que me faz crescer Esse amor Nada mais me fará feliz É esse amor É esse amor que me faz crescer É esse amor Nada mais me fará feliz Nada mais me fará feliz É o amor feliz Parece uma pouca É o amor que me fala Ou seja, é o amor que me faz crescer Foi pérrimos Apois Tu não me engana Depois que tu apronta tanto Ainda vem dizer pra mim que me ama Apesar do que já fomos Eu já te conheço bem Além do teu amor fingido Você não contenta com o homem que tem Tu merece mesmo É viver sozinho sem encontrar alguém Quem não sabe amar Ainda termina ficar sem ninguém Eu quero lembrar que por você Um dia eu me apaixonei Vou fazer de conta que em teu caminho Eu nunca passei Pare de falar mentiras Desta vez tu não me engana Depois que tu apronta tanto Ainda vem dizer pra mim que me ama Apesar do que já fomos Eu já te conheço bem Além do teu amor fingido Você não contenta com o homem que tem Tu merece mesmo Como é viver sozinho sem encontrar alguém Quem não sabe amar Ainda termina ficar sem ninguém Eu quero lembrar que por você Um dia eu me apaixonei Vou fazer de conta que em teu caminho Eu nunca passei Eu nunca passei Tu merece mesmo Vou fazer de conta que em teu caminho Eu nunca passei Vou fazer de conta que em teu caminho Eu nunca passei Eu nunca passei Você sabe que em teu caminho Você sabe que eu só penso em você Sabe que eu não tenho mais ninguém Que eu nasci Foi pra te amar Você finge não querer me ouvir Enquanto eu morro de amor por ti Você vai tentando me evitar O seu amor é a luz que me ilumina Estrela divina Sou menino pra te amar O seu amor é a luz que me ilumina É a luz que me ilumina Estrela divina Sou menino pra te amar Você sabe que eu só penso em você Sabe que eu não tenho mais ninguém Você sabe que eu não tenho mais ninguém Foi pra te amar Foi pra te amar Você finge não querer me ouvir Enquanto eu morro de amor por ti Você vai tentando me ouvir Você vai tentando me evitar Estrela divina Estrela divina Estrela divina Sou menino pra te amar Estrela divina Sou menino pra te amar Estrela divina Hoje faz o ano que você se foi Solidão foi tudo que restou pra mim Não tivermos tempos pra viver o nosso amor Pois você um anjo te levou Eu não sei se vou poder continuar Sem você a vida dói demais em mim Eu às vezes vejo que você está aqui Na verdade acho que enlouqueci Eu sonhei que você me abraçava, amor E chorei de te ver tão bonito Oh meu Deus Pois sonho foi uma visão Que aumentou a saudade do meu coração Que aumentou a saudade do meu coração Eu às vezes vejo que você está aqui Na verdade acho que enlouqueci Eu sonhei que você me abraçava, amor No jardim de flores tão bonitas Oh meu Deus Pois sonho foi uma visão Que aumentou a saudade do meu coração 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 Ela foi embora e só me resta Ela foi embora e só me resta agora é a solidão Pensei que fosse um grande amor Mas não passou de uma ilusão Ela saiu sem me dizer pra onde Não me disse adeus Ponte querida Você é a força desses sonhos meus Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela me sinto menino Estou tão triste sem os teus carinhos Meu Deus me ajuda Meu Deus me ajuda Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela eu não sou ninguém Ela foi embora e só me resta agora é a solidão Pensei que fosse um grande amor Mas não passou de uma ilusão Ela saiu sem me dizer pra onde Não me disse adeus Ponte querida Você é a força desses sonhos meus Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela me sinto menino Estou tão triste sem os teus carinhos Meu Deus me ajuste Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela eu não sou ninguém Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela me sinto menino Estou tão triste sem os teus carinhos Meu Deus me ajuste Meu Deus me ajuste Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela eu não sou ninguém Meu Deus me ajuda Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela eu não sou ninguém Viver sem ela eu não sou ninguém Os meus braços, mas mora no meu coração Abandonou nossa casa, mas vivi em minha canção Sem teu amor eu não vivo, como é que eu posso viver? Tão longe de você Estrela da minha vida, tá tudo escuro pra mim Vem clarear meu caminho, meu mundo está tão ruim Esta saudade me mata Como é que eu posso viver? Tão longe de você Há que vontade de te encontrar Há que vontade de te abraçar Esta distância entre nós para sempre acabar Estrela da minha vida, tá tudo escuro pra mim Vem clarear meu caminho Meu mundo está tão ruim Esta saudade me mata Como é que eu posso viver? Tão longe de você Há que vontade de te encontrar Há que vontade de te abraçar Essa distância entre nós para sempre acabar Há que vontade de te abraçar Há que vontade de te abraçar Esta distância entre nós para sempre acabar Há que vontade de te abraçar 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 Esta distância entre nós para sempre acabar Há que vontade de te abraçar Há que vontade de te abraçar Há que vontade de te abraçar Menina, solta os seus cabelos Me acaricia sem parar Eu quero sentir seu calor E nos seus braços desmaiar Menina, não tenha vergonha Esqueça sua timidez Se a vontade nos assanha Amamos a primeira vez Menina, essa noite foi feita Somente pra você e eu Pois esse nosso amor bonito Com a gente aconteceu Menina, não se importe Com o que as pessoas vão dizer Se o nosso amor é lindo é porque Eu amo você Menina, solta os seus cabelos Me acaricia sem parar Eu quero sentir seu calor E nos seus braços desmaiar Menina, não tenha vergonha Esqueça sua timidez Se a vontade nos assanha Se a vontade nos assanha Amamos a primeira vez Menina, essa noite foi feita Somente pra você e eu Pois esse nosso amor é feita Pois esse nosso amor bonito Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Se eu tiver que chorar Que seja num beijo Queimando em desejo Meu coração Cada lágrima caída Vai deixar mais lindo Esse nosso amor Como se fosse um arvalho Que na madrugada Vem beijar a flor Se eu tiver que sofrer Que seja querendo Amado e gemendo Pedindo mais Que seja um oceano Que seja te amo E depois tanto faz Eu quero correr o riso De saber que posso perder minha parte Andei procurando a felicidade Mas só dei de cara Com a minha saudade Na luz dos seus olhos Achei o caminho O amor é um sonho De eterna procura Paixão é a ponte Que leva à loucura Por isso eu não quero Ficar mais sozinho Ficar mais sozinho E depois eu não quero Se eu tiver que sofrer Que seja querendo, amar e gemendo Bem-vindo mais Que seja um oceano Que seja te amo e depois tanto faz Eu quero correr o risco De saber que posso perder minha paz Andei procurando a felicidade Mas só dei de cara com a minha saudade Na luz dos seus olhos achei um caminho O amor é um sonho de eterna procura Paixão é a ponte que leva à loucura Por isso eu não quero ficar mais sozinho 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 Eu preciso de você urgentemente E pra sempre eu quero te sentir por dentro Que é pra ver se sai de mim a saudade Vamos caminhar ao mesmo caminho E assim eu sei que nunca vou andar sozinho Sem você Sem você Sem você Sem você O que eu quero é te amar e ser amado Estes sonhos já era pra ser realizado Você vem Você vem Em minha direção Eu te beijei Te confessei minha paixão É amor demais Me fez sentir feliz E esqueci Que existe solidão Eu não sofro mais Tô fazendo amor Matando a paixão Fugir os braços da solidão Você vem Em minha direção Eu te beijão Eu te beijei Eu te beijei Te confessei minha paixão É amor demais Me fez sentir feliz E esqueci Que existe solidão Eu não sofro mais Tô fazendo amor Matando a paixão Fugir os braços da solidão Fugir os braços da solidão Fugir os braços da solidão Você vem Em minha direção Eu te beijei Te confessei Minha paixão É amor demais Me fez sentir feliz E esqueci E esqueci E esqueci Que existe solidão Eu não sofro mais Tô fazendo amor Tô fazendo amor Matando a paixão Fugir os braços da solidão Fugir os braços da solidão Tô fazendo amor Você precisa aprender a esquecer Este homem só quer te fazer sofrer Não se iluda com alguém Não se iluda com alguém que não te ama Todo dia para mim ele reclama Que você não é a única mulher dele Não se iluda com alguém que não te ama Todo dia para mim ele reclama Que você não é a única mulher dele Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Se precisa do amigo Eu estou aqui Prova ideia e o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha ou preconceito Mas seremos dois Nós seremos dois Sábigos do peito Por você eu faço Por todo jeito Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Não vai se arrepender Se precisa do amigo Se precisa do amigo Eu estou aqui Prova ideia e o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha ou preconceito Nós seremos dois Nós seremos dois Sábigos do peito Por você eu faço Por todo jeito Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Não vai se arrepender Não vai se arrepender Do Fernando Mendes Carlos Ney ao vivo Passando o melhor do Brega Pra todo o Brasil Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Na boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor Que um dia foi embora Onde anda eu não sei Hoje eu vivo Hoje eu vivo Sozinho E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente sorrir Essa vai pro nosso amigo Luizão Aquele abraço especial O esposo de Dona Ana Aquele abraço A galera do Besouro São Gabriel Aquele abraço Aquele abraço Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste Chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor Que um dia foi embora Um dia anda Eu não sei Hoje eu vivo Sozinho Sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas O Deus daria Pra ver Novamente sorrir De saudade viva De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento Sentimento ilhar Morto Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você andar Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você andar Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Que eu não consigo achar o seu caminho Que eu não consigo achar o seu caminho Que eu não consigo achar o seu caminho